Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Heiton, trazendo mais um vídeo pra vocês e bom galera, o vídeo de hoje foi um vídeo bem legal Pois galera, hoje eu vou começar uma minissérie de lendas e mistérios aqui do Minecraft, ok galera? Bom, lendas no caso, lendas do Minecraft, só que pra começar galera, eu peço seu joinha, tá? Seu joinha aqui, deixa o seu like, que é muito bem importante E galera, um aviso bem rápido, passem aí nesse vídeo, me ajudem a chegar galera, a chegar 450 views galera, por favor Eu peço pra vocês me ajudarem, beleza? E bom galera, vamos lá então para a primeira história Que eu acho que vocês já devem conhecer, no caso a primeira história é sobre o Disco 11 galera Como assim Heiton, Disco 11? Tá, eu vou explicar pra vocês o que é o Disco 11 Bom galera, o Disco 11 é o disco que contém o maior mistério de todo o gameplay de Minecraft Todo jogo, todo jogador já se perguntou porque tem esse som no Disco 11 Eu vou explicar pra vocês o que é o Disco 11 O Disco 11 é um disco normal junto com os outros, só que ele é meio diferente, vocês já vão entender o motivo Ok? E bom galera, é... Galera, e bom, é um... Galera, o Disco 11, vamos começar com a história, com sua originalidade, beleza? E bom galera, o Disco 11 foi adicionada ao jogo na versão 1.10 do Minecraft Java Se eu não me engano foi na Adventure Update E pra reproduzir o som desse Disco 11, precisamos de uma Junk Box E essa Junk Box galera, é bem fácil de fazer, você faz com madeira e um diamante E com essa Junk Box galera, você consegue reproduzir o som desse Disco 11 Então a originalidade dele veio do Minecraft Java na versão 1.10 Que foi, se eu não me engano, o Adventure Update E bom, qual o motivo dele estar no jogo? Ainda galera, a Mojang não falou nada sobre o Disco 11 Disco 11, galera, ela não falou nada E, pois bem, continuando A Mojang não se... não explicou porque foi colocar o Disco 11 no Minecraft É... no Minecraft não explicou, não falou nada E nós estamos sem saber até hoje E queremos saber uma história que há por trás do nosso querido Disco 11 E esse Disco 11, galera, é praticamente um disco bem diferente dos outros Do caso dos outros 14 ou 13, se eu não me engano E ele é o único que tem as bordas rachadas, galera E com um som diferente Todos os discos tem alguma coisa boa É... coisa boa Alguma coisa feliz na música Mas esse único disco é o que traz mais medo nos jogadores E bom, é... Pra quem não conhece o Disco 11 É... o Disco 11, galera, é o... Vou mostrar pra vocês Aqui, ó, galera Esse daqui é o Disco 11 Em todos os discos O Disco 11 é o único... Galera, então Em todos os anos O Disco 11 é o único disco Que não tem nenhuma... Tipo... Que não tem nenhuma música feliz E sim Uns barulhos aterrorizantes Mas aí, Tom, como assim? Galera, simples Pra quem já ouviu o Disco 11 Sabe do que eu estou falando Pra quem não ouviu Eu vou estar deixando aí agora a música Passando Enquanto isso, ok? Então, no caso, vai... Vou pausar essa parte do... Da tela E vai ficar passando aí a música Beleza? E vai ficar passando aí E vai ficar passando aí E bom galera, como vocês podem ver, a música contém uns sons aterrorizantes Tipo se fosse um jogador correndo, na hora que ele está andando, ele começa a acelerar o passo Aí ele sente que tem alguma coisa perto dele, aí ele começa a tossir, acende uma tocha ou coloca fogo na pedra, não sei E bom galera, todo mundo diz que esse disco 11 está ligado ao Heron Brine, mas não galera Tá, todo mundo diz que o disco 11 está ligado ao Heron Brine, e bom galera, o disco 11 está ligado sim ao Heron Brine Por que galera? Como assim Heiton? Você tem certeza disso? Sim galera, porque se você colocar em um codificador de áudio, você vai ver que forma certinho o rosto do Heron Brine Então, tipo, que é o Heron Brine, é sobre o Heron Brine esse disco Bom, mas tem uma parte do áudio que começamos a ouvir barulho de Enderman Tipo, eu não sei porque, mas começamos a ouvir um barulho de Enderman E depois no final galera, quando ele está quase tentando escapar, aparece, ele tenta falar uma palavra galera E essa palavra é Herobri, é Herobri se eu não me engano A palavra é Herobri, eu vou ouvir aqui de novo que eu não estou Então galera, esse disco aqui dá muito medo mano, eu estou até arrepiada aqui, meu Deus Mas galera, esse disco aqui tem alguma coisa escondido nele Que ninguém, eu acho que ninguém sabe, nem eu sei Mas tipo galera, esse disco tem a ver sim com o Heron Brine Como vocês podem ver, tem a barulho de Enderman E galera, esse cascalho terra Terra que vocês ouviram, vou colocar o barulho de cascalho e de terra Olha aqui galera, mano, não sei se tem o mesmo som, vamos ver Sim galera, tem praticamente quase o mesmo som E bom galera, esse daí, dizem que é do Heron Brine com um player no jogo Mas não é galera, não é com o Steven com nenhum player Mas sim galera, na minha opinião O que eu acho é com o The Miner O The Miner, pra quem não conhece, é o... Eu não vou contar a história dele, mas é... Eu vou contar só uma parte que aconteceu com ele Porque isso daí vai ficar pra outro vídeo sobre essa nova série E galera, o The Miner, ele é um... É tipo de um aventureiro Que tava conseguindo se aventurar E tipo, tava minerando E aí caiu um monte de cascalho De cascalho não, ele morreu sufocado na parede E vivia até hoje nas minas Então galera, o que que aconteceu? Quando você ouviu o barulho no final De cascalho galera Você pode... Então já pode ver que era o The Miner Porque ele morreu sufocado E os únicos dois blocos que caem Quando você é sufocado É a areia A areia E o cascalho galera Então tipo Eu... Então pode ter certeza Tipo que foi ele ó Vocês podem ver Que olha Eles são os únicos que caem aqui De bloco Então galera Isso deu uma possibilidade É... Então O que que pode ter acontecido galera Então pode ter sido isso Que originou A lenda do The Miner Mas isso daí vai ficar Pra um outro E espero que tenham gostado Ok Se vocês gostaram Deixe o seu like Que é muito bem importante E... Por favor Me ajuda a chegar a 400 views Naquele vídeo Que eu falei Por favor Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o seu like Ok Muito obrigada a todos vocês Um grande abraço Fiquem com Deus Jesus te ama E até mais Falou